Boa tarde, crianças. Hoje é uma segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020, último dia do mês de novembro. Vamos anotar no calendário data de hoje e depois vamos no livro 3, na página 157 e 161 do livro 3 e na página 257 do livro 4. E assim encerramos as atividades deste capítulo, encerramos a nossa apostila, o nosso livro. E na página 157 do livro 3, nós vemos que tem várias frases que são adivinhas. As frases e as figuras. A primeira diz assim, o que é o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha. Então, a gente está vendo uma luva, depois a gente vê um cavalo e a gente vê também a figura de uma estrela. Nós vemos a luva, que é uma luva amarela e laranja. Essa luva tem dedos. Tem dedos, sim. Depois nós vemos o cavalo. Um cavalo marrom que não tem dedos. Depois nós vemos uma estrela amarela, que tem cinco pontas. Cinco pontas. Mas isso não é dedo. Então, o que tem dedo, mas não tem unha? O que é? O que é o que é? Que tem cinco dedos, mas não tem unha? É a luva que está circulada, que tem um círculo em volta. Essa é a adivinha certa. Você concorda comigo? Depois nós vemos que tem outra adivinha, que fala assim, o que tem no meio do ovo? E aí nós vemos uma flor. Nós vemos uma flor roxa com o miolo amarelo. No meio tem um miolo. Depois nós vemos a figura de um cachorro dormindo. Mas eu não estou vendo nada de ovo. Depois a gente vê a letra V, que está em verde. Então, é isso. No meio do ovo tem a letra V. No meio da palavra ovo, a gente encontra a letra V. Então, a resposta certa para esse adivinha é essa que está circulada. Essa figura que está circulada, que é a letra V. Depois tem um outro adivinha, que fala assim, o que é o que é? Foi feito para andar e não anda. E o que é o que é? É o peixe? O peixe foi feito para andar e não anda? Não, ele não anda, mas ele nada. Mas ele não foi feito para andar. O peixe foi feito para nadar. Depois a gente vê a figura de uns óculos. Esses óculos, ele também não foi feito para andar. Ele foi feito para a pessoa que não enxerga, enxergar melhor. E depois a gente vê a figura de uma calçada. Ah, esse que é o certo. Porque a calçada foi feita para andar, mas ela não anda. Ela foi feita para as pessoas andarem, mas ela mesmo não anda. Então, essa é a resposta certa do adivinha. E assim a gente anotou as respostas corretas. E na página 161 do livro 3, eles pedem para desenhar o que você mais gostou de aprender nesse capítulo. E nesse capítulo, nós vimos muitas coisas. Nós vimos esses passarinhos, vimos bastante passarinhos, os canarinhos, as andorinhas. As andorinhas, quando falou para fazer o adivinha, que falava assim, sou ágil e elegante, tenho plumagem com duas cores. Asas longas e pontiagudas, bico e patas curtas e uma cauda bifurcada. Foi quando falou da andorinha, falou também da andorinha no fio, escutou um segredo. Foi a torre da igreja, cochichou com o sino. E o sino bem alto, Delém, 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 Delém. Toda a cidade ficou sabendo. Depois, a gente também estudou sobre o tatu, que tinha um trava-língua que falava assim, alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Então, a gente aprendeu também sobre aquele outro trava-língua, que fala assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E vimos também aquele outro trava-língua, que fala assim, quando digo Maria, digo Maria, não digo João. Quando digo João, digo João, não digo Maria. E também nós vimos a parlenda, um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, bolo inglês, sete, oito, come biscoito, nove, dez, come pastéis. Vimos também das palavras que rimam, como aquela da galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando que nem pipoca. Ou então, essa outra rima, meu caracol, meu caracolinho, meu anel de ouro no dedo mindinho. E vimos também uma outra parlenda, que fala assim, quem cochicha, o rabo espicha, quem cutuca, o rabo encurta. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Quem cochicha, o rabo espicha, come pão com lagartixa. Quem cochicha, o rabo espicha, quem escuta, o rabo encurta. Quem reclama, o rabo inflama, come pão com taturana. E nós vimos também a parlenda, rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. E também, uni, du, ni, te, salame, mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Vimos também o travalinho do sapo, que fala assim, olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo do sapo soltando o vento. E também do sapo cururu, sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo gritou a maninha, diz que está com frio. A mulher do sapo é quem está lá dentro, fazendo rendinho a maninha para o seu casamento. E vimos também a parlenda, que fala assim, você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. E também o da vaca, era uma vaca chamada Vitória, morreu a vaquinha, acabou-se a história. E depois, e depois morreram as vacas, ficaram os bois. E foi isso e muito mais que vocês aprenderam nesse capítulo. Tinha também aquele trava-línguas que fala assim, três pratos de trigo para três tigres tristes. E também da vaca amarela, babou na panela. Quem falar primeiro, come toda a baba dela. E assim, a gente viu todo esse capítulo. E você vai desenhar aí nessa folha, qual é aquela parte que você mais gostou. desenha o que você mais gostou de aprender nesse capítulo. E assim, a gente viu o que você mais gostou de aprender.